Aquela flor vermelha Parece te procurando essa flor Parece te procurando E eu que não te achei a flor Tá me cobrando Parece te procurando essa flor Parece te procurando E eu que não te achei a flor Tá me cobrando Vou comprar melioral Que é pra ela durar Uma flor como essa Não pode acabar Vou comprar melioral Que é pra ela durar Uma flor como essa Não pode acabar Aquela flor vermelha Que você trouxe da rua E graciosamente Colocou num copo d'água Era botão fechado Mas já desabrochou E sobre a geladeira Espia pra todo lado Parece te procurando Essa flor Parece te procurando E eu que não te achei a flor Tá me cobrando Parece te procurando Essa flor Parece te procurando E eu que não te achei a flor E eu que não te achei a flor Tá me cobrando Vou comprar melioral Que é pra ela durar Agora Eu estou Obrigado.